As pessoas interessadas em fazer cursos de capacitação de piloto com o apoio do Bolsa Piloto devem se inscrever no programa até o dia 25 desse mês. O Bolsa Piloto foi desenvolvido em parceria com a Agência Nacional de Aviação Civil e tem o apoio do Ministério da Educação. Os 65 selecionados vão participar de aulas práticas de voo para obtenção de licença nas categorias Piloto Privado de Avião e Piloto Comercial. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. De Brasília, Leandro Alarcon.